O Marcelo Matos traz informações urgentes aqui antes de passar a palavra para o Josias de Souza. Diga aí, Matos, diretamente da Avenida Paulista. O caminhão de som foi desligado aqui do Vem Pra Rua, bem na passagem do MBL. E nós tivemos aqui o caminhão de som aqui, o carro de som do Vem Pra Rua, foi silenciado. E agora vamos acompanhar o que está gritando aqui o MBL. Aqui já houve estranhamento em outras manifestações. Nós vamos... Mas aqui o discurso é o mesmo. O caminhão de som baixou, mas o discurso está sendo o mesmo. A questão da PEC agora, inclusive, o Lelê, se a PEC não passar, o bicho vai pegar. Então, hoje não há, portanto, nenhum estranhamento aqui. E nós podemos falar, e agora volta aqui até o som do carro de som do Vem Pra Rua. Infelizmente não houve nenhuma confusão aqui em relação à Avenida Paulista. Até o momento, nenhum registro, inclusive, de confusão neste domingo na manifestação, que é justamente razão da prisão em segunda instância. Nós vamos... Deputado... Arthur Duval. Arthur Duval. Isso. Deputado, o senhor gosta de uma confusão, hein? É, a gente está aqui para isso. Para remexer isso aqui. Se ficar como é que está, não satisfaz ninguém. Nós estamos aqui para mexer a panela mesmo e fazer com que as coisas mudem. Mas eu disse a confusão na Assembleia. Também. A gente não vai arregar, não, para quem vier com técnica de intimidação e ameaça. Nós estamos aqui para fazer um enfrentamento e vamos enfrentar quem quer que seja. Temos que expor os nossos ideais. Não podemos nos deixar intimidar por esses sindicalistas que alguns são, sim, vagabundos. Me diga uma coisa. O senhor teme até esse posicionamento do senhor em relação à Assembleia, a possibilidade até de retaliações e até a questão do Conselho de Ética que já foi levada? Olha, eu tenho, mas eu tenho mais medo de continuar pagando imposto e continuar as coisas do jeito que estão. Então a gente faz a diferença independente dos riscos que a gente corre. Agora, falando especificamente sobre a segunda instância aqui, qual que é a visão do senhor? Claro, o senhor é um deputado estadual, não está participando diretamente dessa discussão. Mas há possibilidade real de haver uma discussão no Congresso, real mesmo? O senhor acredita que a ideia é terminar o ano e fazer uma discussão política para não mexer em nada? Já que muitos podem até no Congresso, conhecidos e amigos, serem afetados? Olha, na verdade é o seguinte, eu não sei se esse ano ainda, mas existe a possibilidade real sim dessa PEC ser votada e a gente finalmente acabar com esse entendimento ambíguo que a gente tem da Constituição de se pode ou não prender após julgamento de segunda instância. Nós somos a favor de modernizar, de realmente seguir o caminho do resto do mundo e a possibilidade de prisão após julgamento de segunda instância ser finalmente concretizada. O caminho hoje é via PEC, então estamos fazendo pressão. Hoje eu estou aqui como militante, não como deputado, para mostrar para os deputados e para os nossos representantes na Câmara Federal que nós queremos sim votar essa PEC e quem não votar a PEC não vota em 2022. Só para fechar com o senhor, a questão da previdência aqui estadual, qual que é a avaliação? O senhor acha que passa até antes do final do ano? Olha, a questão agora está suspensa, inclusive na justiça. Mas já tem outra liminar correndo para que acabe com essa que impediu a votação, mas eu acredito que tem força para passar. O governo aqui na Assembleia é muito forte, até por meio das emendas e por meio... Enfim, a gente sabe que o governo atropela tudo, então nesse caso, como é um projeto de austeridade, eu estou torcendo realmente para passar, acho que tem possibilidade de passar com certeza. Legal, Zé Maria, a gente precisa voltar urgente na Avenida Paulista porque o repórter Marcelo Matos, que estava tentando entrevistar o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, teve um problema de conexão, então agora a gente volta para concluir, começar, na verdade, essa entrevista, depois daquela com o Arthur Duval, deputado estadual. Diga aí, Matos. Na região da Avenida Paulista, ao nosso lado o deputado Kim Kataguiri, do DEM, do deputado federal. Deputado, gostaria que o senhor falasse, o que a gente pode esperar em relação a essa semana e toda essa mobilização em razão da segunda instância? Ainda é tempo nesse ano? Ou, tudo indica, pode ficar para o ano que vem? Ou, infelizmente, não haver o interesse do Congresso em discutir? Olha, regimentalmente, ainda há tempo, sim, de aprovar a prisão em segunda instância na mudança do CPP, do artigo 283. Em relação à PEC, em relação à mudança na Constituição, aí, sim, você precisa aguardar 40 sessões para passar para o ano que vem, e aí na comissão especial, e depois sendo aprovado em plenário, que aí você, necessariamente, legalmente, precisa de um tempo maior. Agora, em havendo vontade política de aprovar a segunda instância nesse ano, tem, sim, como legalmente aprovar urgência, como já foi feita várias vezes, levar para o plenário e ser aprovado. A minha maior preocupação é manter esse calor, é manter essa pressão popular, porque eu vi na CCJ coisa que eu nunca tinha visto antes, deputado com processo criminal nas costas, votando pela admissibilidade da PEC da prisão em segunda instância. E isso não acontece em situações normais de temperatura e pressão. Precisa manter essa mobilização popular, porque hoje tem voto para aprovar a segunda instância, inclusive com mudança na Constituição. Agora, ano que vem, já não temos toda essa certeza, porque o clima pode esfriar, o debate eleitoral pode tomar a pauta da segunda instância. Felipe, o deputado está na sua escuta. Felipe. Deputado, prazer falar com o senhor. Eu quero saber o seguinte, tem havido muita treta, muita farpa nas redes sociais, principalmente entre grupos como o MBL, que o senhor integra, o Vem Pra Rua, e grupos mais bolsonaristas. Em relação a essa manifestação de hoje, os grupos bolsonaristas estão participando, eles apoiam essa pauta, porque vocês do MBL e do Vem Pra Rua estão mais em proeminência nesse dia de hoje, no domingo. Cadê os grupos bolsonaristas? Eu realmente não vi, a gente vê que em outras manifestações que envolvia pautas de apoio ao governo Bolsonaro, você tinha até a presença de caminhões do PSL, de parlamentares do PSL. Pessoalmente aqui, eu vi dois parlamentares, a Carla e o general Peternelli, mas eu não vi o mesmo engajamento do que em outras pautas. Infelizmente, como uma das pautas dessa manifestação também foi a CPI Lava Toga, e a gente tem esse problema que o senador Flávio Bolsonaro não só não assinou, como também retirou a assinatura de outros senadores, a gente não vê tanta adesão assim dos parlamentares bolsonaristas à pauta da prisão em segunda instância. Bom, deputado, o senhor já sabe, já para o começo do ano que vem, dependendo de como as matérias andarem no Congresso Nacional, o MBL, claro, o senhor sempre responde pelo MBL, novas manifestações serão marcadas aqui na Vida Paulista, já o cronograma, sei que janeiro é um mês difícil, mês de férias, assim como o mês de dezembro, mas qual que deve ser o cronograma, pelo menos de tentar convocar as pessoas para a rua nessa virada de ano? A gente não está determinando com tanta antecedência um cronograma porque as coisas mudam muito rapidamente, mas a gente já está se programando para no ano que vem haver manifestações sim, mesmo porque, como eu disse, não pode esfriar o clima desse ano para o ano que vem. Se a gente abre a mão de fazer pressão, se a gente abre a mão das ruas no ano que vem, vão enrolar a pauta da segunda instância, assim como estão enrolando agora a reforma tributária. Falava-se muito a reforma tributária no meio do ano, foi criada a comissão especial, foi aprovada na CCJ, mas agora você não vê movimentação nenhuma. Da mesma maneira como foi aprovada a prisão da segunda instância na CCJ, no ano que vem sendo jogada para a comissão especial, ela pode ser esquecida com a mesma facilidade que a reforma tributária e a política e a população precisa continuar atenta e o MBL vai continuar se mobilizando. Josias de Souza, de Brasília, quer falar com o deputado Kim Cataguiri. Diga aí, Josias. Você nota que na aparência... Nesse momento, Felipe, por favor, só reestabelecer o áudio, o deputado não está ouvindo aqui o seu questionamento, por favor. Sim, vamos tentar mais uma vez, qualquer coisa... Deputado, de qualquer forma, isso que o senhor está falando, quer dizer, qual que é hoje, qual que é a forma que o eleitor pode, de fato, fazer um contato direto com o parlamentar, nem que ele não tenha votado, mas para fazer a pressão mesmo. Olha, hoje pesa muito que um parlamentar receba uma ligação de alguém do seu estado, né, então, independentemente de quem você tenha votado, você sendo do estado desse parlamentar e mostrando que existe o anseio popular para aprovar a prisão em segunda instância, pesa bastante, os telefones dos gabinetes realmente incomodam bastante os parlamentares, os e-mails, manifestações, mesmo pela internet, mesmo os parlamentares que não se elegeram por rede social, hoje, veem as suas redes, veem o Twitter, veem o Instagram e se incomodam com manifestações e se deixam lavar por essa pressão popular, sim. Tá legal, nós agradecemos, deputado Kim Kataguini, muito obrigado, deputado. Eu que agradeço e vamos que vamos. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letioura Record como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo.